Bastante marcante na minha vida, né? Essa retomada e espero contribuir. Sei que ainda está faltando bastante ritmo de jogo, mas pouco a pouco aí, nos minutos que nós tivemos em campo, eu quero me ajudar e quem tem a ganhar é somente o Cruzeiro, né? Então isso aí me parece importante. E essa briga com o Gilberto também, né? Eu acho que é uma disputa saudável, né? Eu já joguei com o Gilberto na portuguesa, né? Já estivemos juntos na portuguesa. E é importante para um atleta, você tem que ter alguém sempre ali na sua sombra, né? A gente costuma dizer que é bom. É bom isso porque a gente sabe que a corda tem que estar sempre esticada. Não dá para nós darmos bobeira, né? Isso é por disputa de posição, é nos treinamentos. Na partida, se você for olhar aí, a partida nossa... Hoje foi sensacional a nossa retomada, depois da perca da bola. Eu acho que isso tudo é fruto de muito trabalho que o Pepa tem cobrado bastante. E independente de quem jogar, a gente tem ciência que nós temos que entrar e dar o nosso melhor. E aí